Vou mostrar como você pode minerar Monero usando o processador do seu computador. Primeiro você precisa criar uma carteira de Monero. Eu uso a carteira MyMonero, o link está na descrição do vídeo. Acesse o MyMonero e clique aqui para fazer o download. Após instalar, abra o programa e clique em Create New Wallet. Escolha um nome e uma cor para a sua carteira, e clique em Next. Aqui marque essa opção, depois clique para avançar. Anote todas essas palavras-chave em algum local seguro. É com ela que você poderá recuperar a sua carteira quando precisar. Informe as 7 primeiras palavras-chave para continuar. Pronto! Agora clique na carteira que você criou. Aqui está a sua carteira para Monero. Vamos usar daqui a pouco. Agora é preciso baixar o minerador em seu computador, o link está na descrição do vídeo. Atenção! Por ser um minerador, seu antivírus pode detectar como um vírus, já que muitos usam ocultamente para minerar. Clique para manter o arquivo mesmo assim. Agora descompacte o arquivo baixado. Nos arquivos baixados, clique com o botão direito do mouse no arquivo de nome, Start. Depois clique em, Editar, para editar o arquivo. Apague esse código padrão do arquivo. Copie esse novo código que deixarei na descrição do vídeo. E cole dentro do arquivo Start. Aqui você pode mudar de PC1 para outro nome, para identificar o PC minerador. Já aqui você pode escolher qual porcentagem do processador será usado para minerar. Nesse exemplo está 15%. E aqui coloque o endereço da sua carteira. Para isso entre na sua carteira, e clique em, Copy. Volte no arquivo e cole o endereço da carteira aqui. Pronto! Agora clique em, Arquivo, Salvar. Para começar a minerar basta executar o arquivo, Start. A mineração irá começar. Para acompanhar a sua mineração, faça o seguinte. Entre nesse site, o link está na descrição do vídeo. E informe o endereço da sua carteira Monero. Detalhe, vai levar alguns minutos para que as informações comecem a aparecer. Aqui você poderá acompanhar o andamento da mineração. O pagamento mínimo é 0.004. Ou seja, quando aqui tiver o número 4, o pagamento será enviado. E você receberá na sua carteira Monero. 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 E você receberá na sua carteira Monero.